Ok gente, temos dúvida de começar, vou mandar aqui um salve para os inscritos, salve aí para o Cacorrinho, salve para o Aspect King of the Moon, o Rei da Lua, salve para o Ray, salve para o Antônio Pedro Silva e salve aí para o Drake Bugado, ok então é isso, agora fica aí com o vídeo E aí galera, aqui que eu falei, levem um aqui para vocês, vamos ver o Cacorrinho do Universo, e nós vamos finalmente estar trazendo vídeos com o Mogueira, bom não é a primeira vez que estou tentando gravar com ele galera, acho que essa é a terceira, porque toda vez que eu ia gravar, o Cacorrinho estava ruim, ou ficava ruim, não tinha muito vídeo para atacar, aí acabava tendo que deletar o arquivo, então bora ver, dessa vez vai né, já estou aqui que o Bicillio leva o Master para rever, estou com ele o plano de velocidade, e eu vou explicar, mas eu estou inscrito no canal, caso não for inscritos, com o parceiro aqui com o vídeo com os amigos, bora lá, vou aumentar isso aqui ó, estou tentando 4 em resenha, para ficar com 4 pontos, aí eu andando o máximo né, e o resto eu pego toda velocidade, eu tinha mudado um pouquinho na vida, mas decidi que vai ser melhor a velocidade, porque eu estou pensando, caso apareça algum voador aqui para enfrentar, porque Mogueira contra o voador, ele não é lá tão bom, então por isso que é bom velocidade para poder me posicionar, mas dependendo daquilo ele consegue defender, dependendo de qual for o voador, mas Mogueira é o peso, ele é acessado mesmo contra, bicho terrestre, que não tem como voar né, porque ele só fica lá atacando o raio, e os mísseis, custam qual é o raio dele, para quem ainda não sabe, ele foi alterado, agora dá para usar ele no ar, isso não me engano ele dá menos dano, só que aí, RHH é mais rápido, só que eu ainda não tenho confirmado isso, porque eu não testei direito, então tá, só a estrada de eu ir para lá, eu quero ver aqui, cadê a skin que eu estou usando, ah essa aqui ó, essa que eu estou usando ó, foi uma dessa umbicinha meio que LED, vou mostrar para vocês, olha logo em toque, aí olha só que bonito galera, como ele fica da hora, então tá, deixa eu parar aqui, ó tem esse voador aqui galera, vou tentar atacar eles, só para vocês verem, como Mogueira não é tão fácil acertar eles ó, porque ele só tem um ataque, que é o do pé ó, e o dano só vem dessa patinha aqui, que ele solta, então eu tenho que acertar no bici, senão eu não dou o dano, então é bem complicado, cadê, cadê ele, uma coisa que eu posso fazer é, ah mano, mas ele foi lá para a ponte, aí eu perdi ele, cadê ó, independente ó, vou usar aqui, meu coisa já no ar, aí ó, só para vocês verem, que dá para usar agora, só que se usar no ar, parece dar menos dano, pelo que eu notei, olha lá, agora ele tá aqui, no máximo, aí agora consigo, nossa eu ainda errei, quer saber ó, vou ver se eu acerto aqui esses mísseis nele, só que o modelo dele é grande, cadê ele, é, acho que eu não vou acertar, acertei um ainda, 700, se acertar os dois galera, dá cerca de uns 1300 de dano, olha lá, 2014 galera, decido tacar o meu raio aqui nele no chão, olha lá, aí o dano já aumenta um pouquinho, boa, agora o desgraçado ali vai me atacar quando eu estou aqui no coisa, é, se mara palhaço, só me daqui meu, só, só me daqui mano, boa, olha lá, cara, ele vai vir atrás de mim, é, ai ai, 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 piada, mano, o bicho tá parado, os meus mísseis não acertarem por algum motivo, Aí quando estiver inventando esse jogador galera, guarda os mísseis para quando eles for ativar o raio, que aí os raios comparados né, aí ó, só manda os raios neles que aí é quase impossível errar, eu consegui errar ali de alguma forma, não sei como, mas os mísseis ultrapassaram ela, é às vezes quando é difícil controlar esses mísseis, olha lá o cara que vai atrapalhar três dos ozos, eu vou matar ele logo Acho que foi o Kong, bora ver quem é que ganha essa treta Ah sim né, eles acorreram o bug, que o 21 não dava da onda que eu estava na água e os titanos também que eles estavam com esse bug Ah meu, e agora? Aqui eles falam, ó, estou fazendo errado, para dar o susto aqui galera, você tem que tentar estar em cima do bicho Tem que ser no ladinho aqui da pata ó, porque senão não dá direito Se eu ficar assim nessa aqui ó, pode estar no prédio, ó, vou ficar aqui nessa direção Aí não dá o dano direito Meu amigo Olha isso aqui galera Cara, eu vou só assustando mesmo Agora vou atacar os mísseis Ah não tá bufado a coisinha dele, por isso tá demorando tanto Ae, salva aí Eita, eu errei meu Ae, consegui Salva aí Luiz Ae, ele já tá livre Ué, ele vai me acertar não? Ele tá mirando ali no outro parece Opa Aqui ó, tacar meu réu também né, sabe que ele tacou o dedo Aliás, agora não Aff meu Ah, vou tentar tacar ele sim ali então Acertei ainda Cadê? Cadê? Tacar aqui o réu né, só pra eu tacar Cadê ó, aí só nesse tempinho ó, já volta aqui o meu coisinha Meus mísseis E eu não acertei o outro Olha galera, tá vendo só facilidade que é jogar com o Mogueira Esses bichos e os interrentes não tem a menor chance contra o Mogueira É muito OP Contra eles Ah, a segunda vez mesmo é contra o voador Infelizmente não tô vendo nenhum aqui né Pra eu tentar enfrentar Só até fiquei com carinha que tava level baixo Que tentou, tava atacando a raiva enquanto ele tava contra o 2014 Mas, né, nem dá graça Mogueira Aí ó, esse 2021 Mecha 2021 Tec level 1 Tec alto E meu chute não fui por algum motivo Parece que o modelo tá bugado Opa Aí acertei ainda Olha lá Vamos ver se consegui dar benção no chute Se a coisa só ficar feia Aí eu ativo aqui os meus especiais Mas, vamos embora aqui, só pra vocês verem Acertei Nossa, agora eu tava errando Como eu falei, tem que ficar atento no chute, né Nossa, olha lá, viu só Ele deu uma viradinha Aí eu só não acertei ele Que o risco desse chute, galera, é bem baixo Como eu falei, se não acertar exatamente o pézinho Aí a gente já erra Então é bem complicado Até por isso que tem muito Mogueira Vocês verem que é SkyCamp Que só fica na base desses dois ataques Porque esse aqui é bem complicado Mas, se acertar, galera Esse ataque aqui Ele tem uma recarga bem baixa E um dano muito bom Olha lá Só dois aqui, esses dois nesse biço Aí eu já tiro mil de vida dele Olha lá, é bem forte Olha lá Bora tentar de novo O cara só na base do chute Agora... Não, ele acertou Foi aquele encontro ali É, agora ferrou Então... Hora de apelar Olha lá, duplinha aqui Esse final odds, olha Vamos lá Ah Tem outra coisa, né A animação desse bichinho aqui é bem curta Então tem que acertar quando já estiver perto do bicho Se não A gente perde o dano também Olha lá, deixa eu ver Olha, agora eu consegui acertar os dois Porque eles estavam bem juntinhos Já foi um Tá, caixa aqui, voar mesmo Olha lá Aí dá metade do dano, né Olha lá É, ó É, ó Pra acertar com segurança, galera Você tem que tentar, e assim, ó O corpo do bichinho O mais recomendável mesmo Seria eu tentar atacar pela cabeça do bicho, né Que aí eu acerto ele E dependendo Ele não me acerta Só que o problema é aquele que eu só comentei, né Que o hitbox aqui De sotaque é muito curto Eu tenho que acertar exatamente a perna do bicho Então, de vez em quando eu dou no corpo mesmo Que é mais seguro Que aí eu tenho menos chance de errar Difícil mesmo é fazer isso com última Porque ele é bem redondinho Aí ele é bem centrado Então não dá pra fazer isso direito, né Se for aqui tipo essa multa Eu acho que até consigo, ó Ó, tá vendo E falo, eu acho que é... Como é que fala? Bem fininho, magrinho Esse sim que é complicado Pera aí Vou tacar aqui no som agora Ó, o Márcio matou aqui o 2021 Parabéns Ah, mano, só tem bicho level baixo isso aqui Tá vendo só, galera, porque... Que é o atraso e o atraso de defesa com esse bicho Mano, eu tenho que ter muita sorte caindo com o cara alto Cadê? Cadê? Se ele vem pra mim Deus vem que eu consigo somar ele pra treta Ó, agora eu virei errado Cadê? É, acho que ele não vem Não, desça ele, viu Nossa, meu Ó lá, galera Esse sim que é complicado pra mim Pra acertar o péssimo nele Ó lá, deixa ele matar ali Bora tentar E a animação dele ainda tá bugada, viu O galera não vai matar, não Cara, ó Finalizar aqui pra ele Ó lá, espertinho Só feio aqui pra água Ó lá, como eu não sou burro nem nada Só vou tacando aqui minhas coisinhas Opa, ele me acertou isso Cara, ó, bom que ele tá na água, né Ele me acertou, galera É o hitbox desse bicho, é monstruoso Cadê? Se ele me acertar um, aí já era Eu errei ainda, agora ferrou Ó, olha só a dificuldade E ferrou Opa Ah não, meu Bateu no chão Pera aí, que a vez eu faço ele errar Faleci, GG, mano Tá vendo só a dificuldade E aí, sem falar que o bicho ainda tava bugado, viu A animação dele Ó o cara que ele tá desfiando Aí Bora ver Como é PVP aqui controlado Então vou ver se consigo dar bem No susto também, ó Vamos lá Ah não Ainda bem Ainda bem Esse cara não vai atrapalhar Ah, mas tem aquele outro ali Tem todo mais desse Ó lá, o Zé Zagosa foi atrás dele Ainda bem Ó lá Boa, consegui ZZ E sem os mísseis, viu Fui no baixo do susto mesmo Ó lá, vamos agora a uma revanche, cara Ó lá Ó lá Nossa revanche agora Boa vez agora eu me dou bem Ó lá, ele é espertinho, ó Tá desfiando ali dos mísseis Aí acertei O problema é que Zé Zagosa dá muito mais dano que eu, né E ele ativou ali o coisinha dele, o V Aí acertei Aí ele recupera a vida muito mais rápido Além de dar mais dano Olha só, galera as dificuldades que eu acertei esse bicho Ai, consegui ainda Pra você ver Esse tipo de bicho aí É que é um inferno pra hamburgueira Isso, cara Se o cara for um cara que vai pro PVP, né Se o cara for um cara que vai pro PVP, né Se o cara for um cara que vai pro PVP, né Se o cara for um cara de SkyCamp Aí ele consegue matar com facilidade E deixa eu ver Os caras estão de time ali, é É, estão, ó Então, peraí Olha só o... O coisinha Ó lá Cara, quem é os caras? Ah, era esse aqui, meu Aí, ó Zassi mandou Bora lá, Malisson Aí, ó Agora ele finaliza Vou até quebrar aqui o prédio Pra ele não se esconder O Carme é foda, patrão Olha lá, vamos finalizar ele, né Não, então eu finalizo aqui, ó Aí, só chuto na cara Que é pra estragar o velório Ah, então, galera É isso Foi desagradinho por aqui Espero que você gostasse Se gostasse aqui, só gostei E é isso Não tem muito o que fazer agora Obrigado por ter assistido agora Tamo junto, valeu Fui Bye